1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Ei, 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 me desatou, compasso, eu vou te falar Você é meu pai, mas a ideia sempre que vem acalhar Calma, que é isso, tá com medo de tu perder pro teu filho Agora se preocupando com o placar, que é isso, calma, mantenha sua postura Essa não é a conduta que cê tem pra mim passar, que é isso Além de tudo de você ser o meu pai, com certeza tu não soube me educar Eu sempre insisti pela cultura meu chegado Até no tempo que eu te encontrava com o cabelo alisado Presta atenção no improvisado Essa escolha própria não acabe a mim metendo Só a escolha meu chegado Agora eu mando o artefato A ideia que eu não soube te criar É porque tudo prestou atenção na intercalada Daí eu muito tolo com conteúdo Não preocupo é de te explicar Por isso que a verdade sempre se situa Por isso que eu mostro que minha rima sempre é bela É claro, eu fui mal criado Aprendi na rua e eu te conhecia Desde quando tu era careca Sei que não ia riar, mas foi assim Eu ainda tenho um cabelo Se você conheceu a caranga da parte inferior Ou a mim Passou a pessoa confusa Ainda assim Se você não preste uma bola Que deu um diabo na rima Isso é teu fim Só que agora eu provo Que você não entendeu Não faço na perícia Claro, é pro inferno que eu vou Por ser mal criado Porque eu sou o menino da profecia O menino da profecia na casa de caralho Pra identificar teu corpo Eu vou chamar o ciançai Prestar atenção Então rapaz Que a perícia é melhor que essa Grissom Morreu Aqui já Se liga só pra explicar na pista Bate em primeiro e em segundo Só assim sabia o sadomazomista E gosta de apanhar a culpaça Por isso volta toda hora Pra tentar me responder na improvisada Como agora não se iluda Não me pergunto a tua resposta Por não roubo a pergunta Prestar atenção na improvisada Eu tô aqui pra plantar E a tua prima Apenas questionar Então Por isso que eu chego aqui nessa palhinha Você não entendeu o que é a guerra Eu não fujo aqui dessa linha É a mesma coisa que tu fala De pergunta e resposta Quem vê o primeiro O ovo ou a garrinha Então Quem responde meu compaça E se você falou Eu boto até e caio Tá viajando Pergunta não precisa dar resposta O que tu disse Acho que foi aleatório Aleatório não Eu tô somando O ovo ou a galinha Mandando um fichado Quem pede pra mim É esse franco Só que meu compaça Que você só desacredita Tá cantando de galo Hoje eu arranco tua crista O o o o o o O o o e o o E o o o E o o o Eu tô pra ser galo Na moral Tu quer ser galo Pra acordar cedo Há por cima Dormindo palco Acordou cedo Molecarinho Filho Na moral Só que eu sigo no caminho que é meu pé E tu é galo apanhando pro pindinho E o que é isso? É costura da levada na rinha É galo ou pra ser galinha? É tipo cozinha no instrumento Já pensou se é o cozinho com o pinto dentro? Primeiro improvisado, primeiro, segundo, terceiro Acho que eu ganho essa batalha E agora eu vim só fazer um contenda Por isso que você não entendeu na batalha fugiu do tema Hoje eu mato esse pato com a doze E no velório certeza não sinto pena